Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia! Bom dia a você que está acordando neste domingo Desejo que tenha um domingo repleto de felicidade Por isso, convido a você a saudar a Jesus e a Maria Santíssima Como sempre fazemos no programa Madrugada com Deus Dizendo, salve Jesus! Salve nossa mãe Maria Santíssima Obrigado Jesus, obrigado Maria Santíssima Obrigado a espiritualidade Olha, eu digo de coração Obrigado por me proporcionar Estar com você O quanto eu aprendo Gente, o quanto eu aprendo Sendo uma ferramenta Pois um médium é uma ferramenta Sendo uma ferramenta Todo este conhecimento Que vem para você E que por meu intermédio passa Eu aprendo E humildemente eu digo Olha, eu estou aprendendo muito Agradeço a Casa de Maria Agradeço mesmo Uma vez Bezerra de Menezes disse uma coisa A Casa Espiritual Ou as Casas Espirituais São Escola de Graduação Para a Alma Eu acredito nisso Nessa palavra do Dr. Bezerra Eu acredito no que eles falam Lógico Mas esta frase Me fez Me fez Valorizar mais A oportunidade Que a Casa de Maria Me concede De estar aqui Falando com você E recebendo as informações Para te passar Porque essas informações São úteis para você São úteis para mim também Então aprendemos juntos Obrigado E sabe por que estamos aqui? Para você Por você Um trabalho espiritual acontece Porque há pessoas como você Que está buscando se enriquecer Pelo conhecimento da espiritualidade O programa existe por você Então o que é mais importante aqui No programa Madrugada com Deus Se não você E não é verdade Imagina se não existisse Ninguém acompanhando O programa Madrugada com Deus Para que que ele estaria Nas plataformas? Para que? Não se veria para nada Não está sendo útil para nada Mas se está sendo útil para você É por que? Porque ele foi feito para você Entendeu? É, eu penso assim Porque é assim que eles nos dizem Quando você for no trabalho espiritual Eu ouço dos meus amigos espirituais Que eu chamo de meus amigos mortinhos Eles dizem aqui para mim Júlio, quando você for no trabalho espiritual Você tem que deixar claro em sua mente Que o que importa naquele momento É a necessidade da pessoa Que Deus confiou aquele trabalho Eu falei Puxa vida, realmente Por que que ele me diz Me diz constantemente isso? Para que eu me neutralize Das minhas vontades Para que eu não pense Nos meus desejos Naquilo que eu quero Não Nesse momento de um trabalho espiritual Como é o do programa Madrugada com Deus O que importa é a sua necessidade O que importa é o seu O que você necessita O que é importante é você Por isso que eles vão trazendo os temas E nós vamos aqui apenas Passando para vocês Hoje o tema do programa é O amor de Deus cura todas as doenças É um tema que vai ser abordado Pelo nosso irmão Bezerra de Menezes Que daqui a pouquinho vai nos falar O amor de Deus Eu preciso amar a Deus Mas aí eu pergunto Amar a Deus é o que? Porque isso fica muito vago Nas cabeças das pessoas Tá, eu amo a Deus E aí? Tá, amo o Senhor E aí? Tem pessoas que refletem esse amor A Deus dentro da sua igreja Da sua congregação Dentro do seu grupo E ali se dedica É uma forma que se tem De expressar o amor a Deus Tem outras pessoas Que nem sequer acreditam em Deus Mas demonstram o amor por Deus Ué Júlio, como se ele não acredita? Demonstrando o amor Pelas necessidades das pessoas que o cercam Eu conheço muito ateus Que ama mais a Deus Do que a muitos religiosos Que apenas diz que ama Mas fica bitolado a um grupo E que briga com outro grupo Briga e entra em atrito Mas que amor a Deus é esse? Que amor a Deus é esse? Que te faz ir para um grupo religioso Para falar mal do outro Que pensa diferente do seu? Amar a Deus é amar a humanidade Sabe quem ensinou a amar a Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele diz assim Amai-vos uns aos outros Tanto quanto eu vos amei Somente assim reconhecereis Quem sois verdadeiramente Os meus discípulos Jesus está ensinando claramente Que amar a Deus É amar incondicionalmente Todas as pessoas Mas gente Vamos ser bem Racional Não dá para amar Uma pessoa que eu não tenho intimidade Mas dá para eu Pelo menos desejar para ela Que ela tenha o melhor Não dá para amar a Deus Uma pessoa que me faz mal Me persegue Me calunia Não dá Como não dá? Não dá porque nós estamos Nessa condição de Cristo Mas vamos chegar Mas dá para que pelo menos Eu transmita para ela A paz A serenidade Que eu não deseje para ela O mal que ela deseja para mim Isso já é sim Um grande passo Nesse caminho De amar a todos Como Jesus nos ama Já é um grande passo Não desejar o mal A quem te deseja o mal Não fazer o mal A quem te fez E te faz o mal Não é fácil Nunca foi fácil Não foi fácil para o Cristo Não vai ser fácil para nós Não é? Bom, domingo Dedicado à família Eu vou fazer a prece Junto com você Para passarmos a palavra Bezerra de Menezes A prece Da Ave Maria Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto do seu ventre Nosso Senhor Jesus Cristo Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os teus filhos Ou os pecadores Agora E por toda a eternidade Ou agora E na hora De nossa morte Amém 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 Passo a palavra agora Ao nosso Amigo Pai Irmão Bezerra de Menezes O Paz Seja aos corações Que assim seja Seja muito bem-vindo Irmão Bezerra de Menezes Misericórdia Eis o amor do Cristo Em marcha Em favor de todos os irmãos De todo o planeta Que se curvam diante De uma autoridade Forjada na humildade Que ouve Todas as nossas Súplicas E venha atender Aos nossos apelos Jesus Misericordiosamente Com seu olhar Compassivo Observando O olhar De cada um Durante Todo esse Período Preparando Esta loção Medicamentosa Fluídica Para toda a humanidade Ao receber Jesus Em sua casa Ao receber Essa vibração Do amor Em sua casa Esses fluidos Que transmutam Através Dessas Redes Invisíveis De energia Que faz com que Chegue aos Vossos Lares Esses fluidos Regeneradores Para auxiliá-los No seu erguimento Da fé Na imunidade Maior Das vossas Vidas Afim de que o ânimo Que o bom ânimo Ressurja novamente A cada passo Da sua vida Jesus Sempre foi E sempre será O porto seguro De todos nós Jesus Sem se abalar Vem socorrendo A todos nós Muito antes De haver Vida Aqui Jesus Já estava Presente Preparando A seara Preparando A todos nós Para a longa Jornada Do espírito Em busca Da luz Transformando Todas as Nossas Dificuldades Todas as Barreiras Que colocamos Na nossa Vida Em oportunidades Desafiadoras De nós Ao nos Engajarmos Nessa Luta Ferrenha Contra os Males Que estão Em nós Jesus Com a sua Divina Luz Não apenas A luz Que clareia Mas a que Esclarece A que nos Fortalece Que nos Alimenta Com a maior Das dádivas Que alguém Poderia Dar Conhecimento Conhecimento Pela humildade Diante da Grandeza Daquele Que era Que é Que é E que há De voltar Para tomar Conta do Planeta De uma Vez Por todas E com Isso Vem selando A cura A todos Os povos Todas As nações A todos Os irmãos Que não Se distraíram Mais pelo Caminho Não se Perderam E nem Se iludiram Mais Com as Ilusões Do mundo Daquilo Que o Homem Não pode Ter Daquilo Que ele Pensa Possuir Jesus Vem Nos Ofertando Mais do Que a Cura Do Nosso Corpo Mas Nos curando Da Pior Das Barreiras Que Existe Dentro De Nós A Nossa Ignorância Que Nos Impede De Acreditarmos Que Esses Fluidos Podem Sim Atravessar Os Oceanos Atravessar Os Continentes Vencer As Barreiras Políticas Vencer As Barreiras Ideológicas E Principalmente Vencendo Todas As Doenças Da Visível A Invisível Amados Irmãos O Tempo Urge Os Falangeiros Já Estão A Caminho Das Vossas Casas Dos Vossos Lares Onde O Seu Coração Está Aí Iluminado Pelo Amor Fortalecido Na Fé Na Simplicidade De Um Algodão De Uma Água Que É O Fator Prepoderante Da Vida Água Renovadora Que Alimentada Estar Com Esses Fluidos Trazidos Pelos Nossos Irmãos E Irmãs Que Estão Sendo Distribuídos Entre Os Caravaneiros Que Saem Em Seus Veículos De Transporte E Chegarão Em Um Átimo De Segundo Envolverão Todo Planeta Aqueles Que Atentos Atentos Estão Receberão Sim Essa Loção Medicamentosa E Verás Ressurgir Um Novo Ser Uma Nova Vida Esperança Fortalecida Na Fé Porque Esta Esta É A Nossa Missão Este É O Nosso Trabalho De Levar Ao Mundo Graças A Deus A Cura O Fortalecimento Da Sua Vida Da Sua Fé Do Seu Amor Mantenham Vossos Corações Em Paz Não Se Aflijam Não Se Aflijam Aquietai Vossas Almas Aquietai Vos Nesse Momento Pois Eis Que As Caravanas De Luz Comandadas Por Maria Mãe De Jesus A Mantenedora Do Maior De Todos Os Hospitais Deste Planeta Que Além De Socorrer Os Desencarnados Socorre Também Os Encarnados Necessitados De Amor De Fé Através Desses Fluidos Renovadores A Fé O Amor De Deus Cura O Amor De Deus Vence Todas As Barreiras Supera Todas As Dificuldades Regenera Todos Os Tecidos Fortalece Todos Os Aparelhos Circulatórios Respiratórios Digestórios Cardíaco Amados Irmãos Segurai Com a Fé Pois Agora Estaremos Nos Juntando A Esses Falangeiros Chegaremos Aos Vossos Lares Chegaremos Onde Vocês Estão Basta Manter A Luz Da Oração Em Seu Coração Pois Mas o Sentimento Lapidado Pela Dor Enobrece O Espírito Regenerador Digno De Alcançar A Cura Gratíssima Obrigado Irmão Bezerra de Menezes Obrigado Quando nós Regeneramos A nós Espíritos A nós Que somos Espírito O Espírito Reflete Essa Regeneração Essa Cura No Corpo O Corpo Reflete A Energia Chamada Espírito Que Anima Ele Por isso Que buscar Ajuda Espiritual É Querer Curar O Espírito Não Apenas O Corpo Quem Procura Uma Casa Espiritual Está Em Busca De Cura Da Sua Essência Do Seu Espírito Para Que O Espírito Reflita Essa Cura No Corpo Olha Nunca Desprezamos A Ciência Humana Não Que Mas Quando A Ciência Fica Apenas Voltada A cura Do Corpo Ela Não Consegue Entender Ou Ela Não Consegue Focar No Espírito Ela Não Foca No Espírito Ela Foca No Corpo Porque É A Função Dela Mas Quando A Ciência Material Não Tem Solução As Pessoas Buscam Nessa Ciência Chamada Espiritualidade Nas Casas Espirituais Que Não Deixa De Ser Ciência Para Curar A Alma E A Alma Refletir Essa Cura No Corpo Obrigado Irmão Bezerra de Menezes Paulo Agora A palavra É Sua Meu Irmão O Versículo 15 Do Capítulo Sétimo Do Apocalipse Conclui Uma Parte Da História E Dá Início A Outra É Um Divisor De Águas Se Assim Pudermos Nos Expressar Ele Encerra Uma Fase Da História Porque Termina A Parte Das Lutas E Das Perseguições Aos Cristãos Que Atingiram O Ponto Indicado Pelo Cristo Ou Seja O Da Perfeição E Inicia Outra Parte Porque Estes Passarão A Ter Uma Vida Nova Vida Renovada Em Sua Existência Primeiro Há Que Se Dizer Que Todos Sem Exceção Passarão Por Esse Momento Todos Um Em Outros Em Tempos Mais Demorados Mas Sempre De Acordo Com O Adiantamento Com O Progresso De Cada Um Pois A Cada Um De Acordo Com As Suas Obras É É A Lei Do Cristo Não Vai Deus Premiar Quem Não Trabalha Já Falamos Disso Aqui Não Vai Premiar Aquele Que Não Se Esforça Que Não Quer Aprender Isso Seria Injustiça Para Com Os Que Trabalham Se Esforçam Estudam E Deus Não É Injusto Então Esses Que Aí Se Apresentam Diante Do Trono De Deus São Os Que De Acordo Com A Palavra De Jesus No Sermão Do Monte Conforme Anotado Por Mateus No Capítulo Quinto Versículo Oitavo Da Sua Narrativa Evangélica São Os Limpos De Coração Podem Conferir Evangelho De Jesus Segundo Mateus Capítulo Quinto Versículo Oitavo Quando O Mestre Diz Nas Bem Aventuranças Bem Aventurados Os Limpos De Coração Porque Verão A Deus Ser Limpo De Coração Isto é De Sentimentos Não é O Mesmo Que Estar Usando Vestiduras Brancas O Branco Não Simboliza A Pureza Então Ser Ser Limpo De Coração É Estar Isento De Sentimentos De Maldade De Ignorância De Maledicência Enquanto O ser Humano Persistir Em cultivar Tais Sentimentos Mesmo Que Vivendo A Proclamar Que Não Faz Isso Não Se Apresentará Diante De Deus Ou Não Verá A Face De Deus E Não Adianta Dizer Que Não Tem Merecimento Para Tal Não Tem Mesmo Mas Não É Culpa De Deus Não É Culpa De Jesus É Culpa Do Próprio Ser Que Persiste Em Viver Assim Por Isso Que A Espiritualidade Reforça Tanto Em Nós A Ideia Da Reforma Íntima E Olha Que Engraçado O Ser Humano Continua Nas Suas Dores Nos Seus Sofrimentos Embora Jogue Que Nada Fez E Nada Faz Para Isso Está Sofrendo Porque É Culpa De Deus Todavia Por Lado Inverso Diz Que Jesus Veio E Com Seu Sangue Nos Libertou Dos Nossos Pecados Quer Dizer Se Jesus Fez Uma Boa Ação Ao Nos Libertar Dos Nossos Pecados Carrega Esse Peso Consigo Se Por Lado Reverso O Ser Humano Sofre Coloca A Culpa Em Jesus Por Isso Desse Jeito Até Quando Jesus Aguentará A Hora Do Basta Está Próxima E Estar Diante Do Trono Ou No Meio Do Trono Como Se Verifica No Versículo Sexto Do Capítulo Quarto E Também Do Capítulo Quinto Versículos Quinze Dezessete Do Capítulo Sétimo Significa Estar Integrado Em Deus A Ponto De Poder Receber Do Próprio Deus Sem Intermediários Como Próprio Jesus Profetizou E Tal Profecia Foi Anotada Pelo Discípulo Amado No Capítulo Dezesseis Versículos Vinte Cinco A Vinte Oito Jesus Por Sua Pureza Já Pôde Alcançar Essa Vitória Apresentar Se Diante Do Trono De Deus E Receber Dele A Inspiração A Ponto De Declarar Eu E O Pai Somos Um Pelo Seu Amor Deseja Que Todos Nós Alcancemos Igual Benefício Por Isso Nos Legou A Sua Doutrina E O Seu Exemplo Doutrina Para Que Estudemos E Nos Iluminemos Exemplo Para Que O Sigamos Fazendo Como Ele Fez Ou Seja Ajudando A Tantos Quantos Pudermos E Quando Chegarmos A Estar No Meio Do Trono Ou Ao Redor Do Trono Estaremos Purificados Pelas Nossas Obras Isentos De Pecados Não 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 Colocaremos A Culpa Em Nossos Irmãos Por Quaisquer Sofrimentos Que Venhamos A Ter Por Culpa Exclusivamente Nossa Teremos Nossas Mentes Iluminadas Com A Luz Do Cristo Do Evangelho Assim Como Esses Indicados Aqui Nesses Versículos Do Apocalipse Que Estamos Estudando Pois Passaremos A Uma Nova Fase De Vida Deixando A De Dor E Sofrimento Para Trás E Ingressando Na Nova Vida Em Que Sob O Tabernáculo Do Pai Celestial Não Sentiremos Mais Fome Nem Sede Nem Dor Nem O Calor Intenso Do Sol Porque Estaremos Guiados Pelo Cristo Que Nos Conduzirá As Fontes Da Água Da Vida E Todas As Nossas Lágrimas Serão Enxugadas Por Deus A Partir Desse Instante Haverá A Divisão Entre A Vida Antiga E A Nova Texto Semelhante De Cujo Este Aqui É Um Breve Resumo Está Nos Versículos Iniciais Do Capítulo 21 Deste Apocalipse O Apocalipse Que É Para A Atualidade O Livro Mais Importante Que Existe Porque Anuncia A Volta De Jesus E Aqueles Que Tem Medo Temem O Apocalipse Porque Ele Anuncia Desgraças Ou Seu Entendimento É Complexo No Próximo Programa Nós Vamos Trazer Uma Parte Do Apocalipse Que Está Aqui Neste Capítulo Sétimo Que Mostra Que Põe Abaixo Qualquer Sentimento De Medo Qualquer Sentimento De Terror Diante Do Apocalipse Porque É Uma Das Promessas Mais Salutares Que Existem No Mundo Atualmente Principalmente Para Aqueles Que Sofrem Até Lá Programa Madrugada Com Deus Obrigado Paulo De Moraes Obrigado Obrigado Meu Irmão Programa Madrugada Com Deus No Ar Há Mais De Dezenove Anos A Casa Tem 21 Há Mais Dezenove Anos Esse Programa Está No Ar Com Esse Mesmo Nome Madrugada Com Deus Sempre Na Madrugada Para Trazer Ali O Conforto Enquanto O Corpo Dorme O Espírito Torna Se O Que Ele É Quer dizer Ele Desacopla Do Corpo Físico E Torna Se Aquilo Que Naturalmente Ele É Espiritual Por Isso Na Madrugada Bem Gente Falei Ontem Repito Hoje A Plataforma Chamada Youtube Ela Possibilita Agora Você Ajudar Esse Programa Se Manter De Forma Simples Se Você For Aqui No Rodapé Onde Está Escrito Ali O Tema Do Programa E O Nome Do Programa Na Sequência Você Vai Ver Os Likes Onde Dá Likes E Depois Você Vai Ver Compartilhar E Na Sequência Agradecer Clica No Agradecer Esse Coração Com O Cifrão Dentro E É Uma Forma De Você Agradecer Esse Programa É Ajudar Para Que Ele Se Mantenha No Ar Ajudando A Tantas Outras Pessoas Ali Dentro Das Suas Possibilidades Você Dá Uma Contribuição Tá Bom Eu Te Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você